O deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre a dieta mediterrânea, não é preciso dizer mais nada. O Sr. Deputado Abel Batista já esgotou o assunto. E acho que quem tenha tomado atenção aprendeu e ficou a saber, se ainda não sabiam, o que era exatamente a dieta. Mas eu queria começar por exprimir o apoio político do Bloco de Esquerda, quer ao projeto de resolução do CDS, quer à candidatura de Portugal à dieta mediterrânica. E fazemos-o, sem qualquer reserva, fazemos-o com convicção. Embora lamentemos que no texto que nos é proposto hoje, haja um conjunto de referências que, do nosso ponto de vista, são insuficientes. É importante sublinhar a importância dessa consagração no domínio do turismo, da agricultura e também da restauração, mas era preciso ter uma concepção diferente desta candidatura e deste movimento. E o que nós pretendíamos, e a nossa intervenção vem nesse sentido, é que esta candidatura servisse de âncora a uma mudança significativa dos hábitos alimentares dos próprios portugueses. Não basta apenas a consagração da dieta mediterrânea, não basta apenas a inclusão de Portugal nessa lista, era preciso que tudo isto significasse um contributo efetivo para a mudança de hábitos alimentares dos portugueses. Não quero regressar à discussão que tivemos aqui há duas ou três semanas sobre os problemas da nutrição, mas lembro-me bem dessa discussão, quando todas as bancadas foram unânimes em reconhecer, como nós estamos muito longe de ter hábitos alimentares saudáveis em Portugal. Queria também dizer que há dois aspectos que nós recebemos nesta candidatura. A primeira é que, na consequência dela, o resultado mais palpável seja o aumento dos preços sem flecha dos produtos fundamentais que constituem a dieta. É sempre assim. Quando alguma coisa ganha consagração, se não se tomam medidas que equilibrem esses efeitos, o que pode vir a acontecer é que todos estes produtos disparem no seu preço e tornam-se de acesso mais difícil a muitos portugueses, num momento em que, como todos nós sabemos, os portugueses têm a dificuldade para adquirir os seus próprios bens alimentares. E, por último, dizer também que esperemos que o Ministro e o Ministério dos Negócios Estrangeiros têm um papel importantíssimo nesta campanha e nesta promoção. Não se distraia demasiado com a diplomacia económica e também olhe para esta candidatura, porque dela podem, de facto, resultar contributos positivos, quer para o país, quer para os hábitos alimentares dos portugueses. E, portanto, esperamos que o Sr. Ministro Paulo Portas não se distraia nos negócios da diplomacia económica e olhe também para esta candidatura com olhos e com a atenção que ela merece.